Gente, já está no ar a minha entrevista, a entrevista tão esperada, corre lá, vai assistir, por favor, já deixa o like também. Isso aí, lá no Sarabeira já está disponível a entrevista com a Ana Gouveia, exclusiva, bota mais de hora de conversa, ela contando tudo que vocês que não sabem, viu? Tudo, mais um pouco. Obrigada, Ana. Eu que lhe agradeço. Assista, vai lá. Após o caso de Jay Ives e esposa ser exposto na web, onde aconteciam coisas entre o casal dentro de casa que ninguém sabia, Silvani Aquino e Paulinha Abelha da Calcinha Preta ficaram revoltadas e resolveram se manifestar. Na internet, Silvani desabafou indignada após descobrir tudo o que foi colocado na mídia. Abre aspas. Indignada e revoltada com as imagens que vi. Não há nada que justifique tamanha a violência, assim como a omissão de quem via tudo. Não julgue aquelas que não conseguem denunciar de imediato. Acolha. Apoie. Não se omita. Nada justifica a violência. Denuncie e ligue em 180. Paulinha Abelha também fez questão de publicar sua indignação com o caso e diz. No Brasil, uma em cada cinco mulheres já foram vítima de violência doméstica e no total de mulheres que sofreram coisas piores das mais diversas maneiras. Um em cada três é morta pelo companheiro ou pelo ex. Mulheres de todas as classes sociais apanham, mas essa realidade precisa mudar. Basta. Diz com oito zero e denuncie. Daniel Dial publicou o banner compartilhado nos seus stories. Bel. Bel Oliver, da calcinha preta também. Até o momento dessa postagem não chegou a se pronunciar sobre o ocorrido. O caso segue revoltando artistas que têm feito posts no Instagram como uma espécie de panelaço contra o DJ Ives. Agora mudando de assunto, Paulinha Abelha foi convidada para o DVD da cantora Ana Catarina e com ela dividiram o palco. Nos bastidores, muitos artistas como Joyce Tainá, Eric Land e muito mais. Confira os destaques. Pré-pro? Aí, aí, aí. Gostou falando? Ainda tem mais que isso aí. Gostou do look? O que? Se eu gostei, eu amei. Como não amar? Como não amar? É impossível não amar. Agora essa mulher também é em tá com as balas. Eu disse, é. Eu tenho que terminar a gravação. Vai virar pra portamento. Vai virar pra portamento. Pode apostar. E já que... E já que nos bastidores da Ana em casa, Gente, esse DVD promete, viu? Só gente bonita, só gente boa. Nós estamos aqui com uma promessa pra nossa música brasileira. Rapaz, olha o peso disso. A mulher fala isso, viu? E é o Eric Land, gente. Fico feliz demais, Paulinha. E admiro muito, né? Toda a família da calcinha. É a gente que se encontrou no DVD do Gustavo. Gustavo Milho. Trocou uma ideia. Até então não nos conhecíamos, né? Mas prazerzaço, tudo bem demais. É uma honra ter escutado nesse de você. E é verdade isso, viu? Deus abençoe. Muito sucesso. Seguidores de Eric aí, ó. Bota pra lá. E você? Alvinho aí, Alvinho. E aí? E minha gente do nada, top não. Foi tão maravilhoso, recebi elogio, viu? Aí foi isso. Foi tudo tão lindo. Você é maravilhoso. Só tenho a agradecer por você ter participado. Foi da Marinha. Você é de luz, você é abençoada. Amém. Prego. Me respeita. Me respeita. Nos espira. Me respeita. Muito obrigada. Se existe uma mãe guerreira que luta. Você não sabe. Estou aqui com a família. Já vem sozinha. Você vai dar uma aula. Minete. Hora de dormir. É. Foi muito top hoje, viu, minha gente? Muito top. Que trabalham. Assim que a gente vê. Que tem muito amor, sabe? Ali. Da família. Ela o tempo inteiro só preocupada. Se o irmão tava ali, presente. Que são pessoas que... São a base dela, né? A mãe, o irmão. Agora... Tem toda uma equipe que pega muito na mão dela. E Deus, né? Tem um namorado que é maravilhoso. Esse projeto vai ser top na vida dela. Deus profetize aí. Vai ser muito top. E agora dormir, né? Dormir. Que graças a Deus amanhã tem muito trabalho. Vou estar lá na cidade de Feira de Santa Ana. Fazendo alguns provadores, alguns trabalhos. Senhora Velha tá aqui com a gente. Alô, galera. Senhora Velha. Eu amo. Eu acompanho todos os vídeos. Os melhores vídeos vocês vão encontrar onde? Aqui no Senhora Velha. Siga já, siga já. Siga. Só o Senhora Velha. Siga, tira o poste aí. Agora esse vídeo é lá do Betão. Siga. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom.